O Geo em Foco conversa agora com o delegado, deputado federal, Valdir Soares, que esteve em Palmeiras de Goiás, participando da reunião do Conselho Comunitário de Segurança. Tudo bem, deputado? É um prazer tê-lo aqui no Geo em Foco. Obrigado, amigo Geo em Foco. O delegado Valdir recebeu um convite hoje do Conselho de Segurança, do nosso presidente do PSL, e viemos fazer uma visita, trazer algumas notícias boas, receber um agradecimento do município, né? Em razão do que a gente já tem feito na área da saúde, trazendo todo o aparelhamento, né? Equipamento do laboratório municipal, que vai ser inaugurado brevemente. E também nós estamos trazendo aqui pra cidade uma ambulância, semi-UTI, pra poder fazer a remoção de pessoas que estejam com problema de saúde. Então, dinheiro do governo federal que chega, que o delegado Valdir pode destinar aos municípios. Você já fez a propaganda de sua empresa na internet? Anuncie no Geo em Foco. Temos anúncios fixos ou vídeos, comprovante de publicação, melhor custo-benefício e audiência comprovada. Com o anúncio digital, você chega a milhares de pessoas. Ligue e conheça. Geo em Foco. Além disso, também foi pedido a questão do monitoramento através de câmeras na cidade. Esse é um passo importante que os municípios precisam adotar de forma urgente. Sabemos do trabalho brilhante aqui da Polícia Civil, da Polícia Militar, mas a gente, sem dúvida nenhuma, tem sido uma das nossas prioridades, dotar a cidade de monitoramento por câmeras. Fazendo Big Brother em cada cidade, né? Mas isso é bom pra segurança do município. Afastar usuário de droga, afastar traficante, e afastar bandido que queira cometer qualquer tipo de outro crime aqui na cidade. Então, eu já tenho um compromisso com a cidade de Palmeiras, e até nesse período que eu vou estar em Brasília, e tornar Palmeiras uma das mais de 70 cidades que já receberam esse equipamento vindo através de emenda. Deputado, o senhor tem visitado muito as suas cidades bases. No caso, Palmeiras não é a primeira vez. Essa aproximação com os municípios é fundamental para o trabalho do deputado federal. Na verdade, tem que ter uma parceria. Eu não sou o deputado federal mais votado aqui em Palmeiras. Nós tivemos dois outros deputados, tiveram bem mais votos, com a ajuda de alguns políticos locais. Mas nós tivemos a base do PSL, que é nova, que com muito esforço fez com que dobrasse minha votação. Sou o terceiro mais votado do município. E a gente retribui na forma de prestação de serviço, levando as demandas do município para o governo do estado e para Brasília. E atender. Tem que ter essa proximidade. Tem que ter esse carinho. Tem que ter esse contato. O político não pode aparecer aqui apenas em período de eleição. O delegado Valdir está sempre presente aqui na vida de Palmeiras e vai continuar. Eu acho que é uma obrigação. O senhor é presidente estadual do PSL. O PSL é do partido do presidente da República, Jair Bolsonaro, que foi eleito também. Já estamos caminhando aí para o terceiro mês. Muitas críticas, alguns elogios também. Muitos apoiadores, muitos críticos também. A mídia também mostrando algumas coisas. Como é que o senhor avalia esse primeiro momento do governo federal? Eu penso que é uma avaliação espetacular. Essa semana nós tivemos uma licitação para privatização dos aeroportos. Os valores arrecadados foram fantásticos. Resultado das bolsas de valores. Também espetacular. Sempre no teto. O dólar baixando. A hora sobe. Primeiro mês de governo, o presidente da República já expulsou um dos maiores bandidos do país. Protegido pela esquerda, que era o Batiste. Traz a obrigatoriedade, algo que tinha se perdido em muito. Que é a obrigatoriedade de cantar hino nas escolas. Para que as pessoas sejam patriotas, doutrinadas. Então isso é espetacular. Temos também projetos importantes em poucas semanas. O nosso xerife, doutor Sérgio Moro, manda para a Câmara um projeto duríssimo de combate à corrupção. Leis de execução penal. Reforma de muitas leis penais que podem pegar o político bandido. Então teve essa coragem. Nós tivemos tanta coragem e queremos esse combate à corrupção. Que nós levamos o cara que mais meteu a caneta em corrupção no país. Respeitado pelo país todo para ser nosso ministro da Justiça. E tivemos também o nosso ministro da Economia, tendo a coragem de mandar uma reforma da Previdência para acabar com o privilégio. Você aposenta hoje, você é jornalista. E quem está nos assistindo, o vigilante, o pedreiro, as pessoas mais pobres desse país, que mais ralam, aposenta com um salário, você pode aposentar com um teto máximo de R$ 5.800. E pessoas, delegados, juízes, promotores, políticos, podem aposentar com até R$ 30.000. Isso é justo? Então nós tivemos a coragem, estamos tendo a coragem de mandar uma reforma da Previdência. 70% da população brasileira aposenta com até um salário mínimo. É isso que nós merecemos? E hoje a gente sabe que os municípios, os estados e a própria União têm comprometido de 60% a 80% da arrecadação com pagamento de servidores públicos e com a Previdência. E não sobra para saúde, educação e segurança, que é o básico, que é o tripé. Então nós estamos tendo essa coragem. O presidente Bolsonaro está tendo essa coragem. Está ruim desse jeito? Faz uma comparação com os outros governos. E só a inibição da corrupção no nosso país, eu acho que é outra, algo extremamente importante. E nós vamos continuar dessa forma. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Deputado Federal, delegado Valdir Soares, muito obrigado pela sua participação aqui no Geo em Foco. Abraços, irmãos. Obrigado pela oportunidade. Conversamos então, entrevistamos aqui o delegado, deputado federal, Valdir Soares, aqui no Geo em Foco. Brasil acima de tudo.